Bloquear Tô ouvindo as suas buscas recentes Tá me vigiando virtualmente Cê não me esqueceu Pra idade e sentimentos Tá me acompanhando Pelo stories das amigas Que eu tô sabendo Cê não me esqueceu Pra idade e sentimentos Tá me acompanhando Pelo stories das amigas Que eu tô sabendo Tô sabendo Eu tô sabendo Pra boca pra fora me esqueceu Do coração pra dentro Só da erro Sou top Bloqueando as suas buscas recentes Tá me vigiando virtualmente Cê não me esqueceu Pra idade e sentimentos Tá me acompanhando Pelo stories das amigas Que eu tô sabendo Cê não me esqueceu Pra idade e sentimentos Tá me acompanhando Pelo stories das amigas Que eu tô sabendo Tô sabendo Eu tô sabendo Eu tô sabendo Eu tô sabendo Eu tô sabendo Obrigado.